Salve, salve galera, beleza? Bom, depois da nossa fatídica história Tentando pegar o Killer Bee, temos um lado positivo, tá? Então, o lado positivo é que Chegou quarta-feira E eu estou com Eu estou com Eu não sei nem qual que é o pacote, mas Esse aqui Esse aqui, tá? O novo Montemail Boxon Vamos ver aqui Eu vou abrir tudo nele, tá? Eu acho que não é muita coisa Mas vamos lá, tá? 6750 Eu não upei nada desde que lançou Tá? Como vocês podem ver, eu não upei literalmente nada Então a gente vai aqui Upar Deixa eu até pegar aqui, ó Já para fazer a thumbzinha, óbvio Ó Eu vou até pôr a compra de força Tá? Para a gente já ter um parâmetro decente aí 3.949.000 Deixa eu ver se está com as cartinhas, né? Nossa, está no punho Nossa, está no punho Tá com as cartas Nossa, está no punho Tá com as cartas Bom, eu vou deixar a primeira compra de força Depois eu troco para a de primeiro move Depois eu troco para a de primeiro move Ah, não Vou deixar a de primeiro move Vai Só para a gente ter um parâmetro Mas, bom Mas você já vira a força, né? Essa é a compra de força Coloca aqui Pen Será que finalmente Batemos os 100k Que eu estou precisando, tá? Ó Então Primeiro move é esse aqui 9.9659 Agora Bora então tentar Bora upar Então, ó Prática de Taijutsu Provavelmente vai vir mais, tá? Eu acho Mas como o Ismael disse Alguém viu o Naruto usar os cogumel Então, bora lá Triga um completo Obter surpresa Obrigado Nossa, um Beleza, nível 2 Bora Obrigado Obrigado Aqui já começa a ficar interessante Obrigado Aqui já começa a ficar interessante Obrigado Obrigado Ó Até que tá dando bastante força, tá? Já deu aqui em 9k, né? Combater Bora lá Vamos continuar Bora lá, vamos continuar Eu acho que vai dar bastante força, tá? Acho que vai dar bastante força, tá? Acho que vai dar bastante força, tá? Vamos ver É que esse... Esse... Esse bônus aqui de... Penetração de Taijutsu não conseguiu dar muita força Aqui já começou a ficar caro, mas antes tem bastante Olha esse... Vamos bater... Eu acho que... Já deu pra nem tacar, tá? Tá... 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 Olha isso... Olha isso... Ó... Se liguem nisso aqui, ó... Tá... Sim... N holiday... Tá... Vão de der... N playa de dó Ale... Será que eu subo pro rank 12 Acabou Caramba Bom, nossa também né, tava gastando quanto? Ah, não mostra Bom, mas aqui ó, tava gastando 350 Então vamos pôr uns 200 e pouco Mas ó, nível 15 Até que eu pômo bastante hein Deu aí ó Deu 101k Tá E Chegamos no 100k 100k 523 Agora vamos focar para a Copa de Força e ver se a gente pega o Top 12 Mas mesmo assim o Top 12 ainda tem mais primeiro move que eu Não, ainda não Mas a gente tá 10k atrás Força Cadê? Ah não, tá certo Ó, o Zeus 9k de diferença Tá Então vai cair em 200 mais ou menos Tá Então Vamos continuar na busca aí gente Bora Só vamos Então é isso O pizinho do novo monte Batemos os 4 milhões né A gente não tinha 4 milhões E é isso Então Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau